Meu nome é Ricardo Mourão, sou médico infectologista e hoje daremos continuidade à nossa conversa abordando o tema HIV-AIDS. A infecção pelo HIV pode ser diagnosticada através de testes sorológicos e através também dos testes moleculares. No Brasil é disponível no serviço público e nas unidades de atendimento especializado, os testes rápidos e os métodos sorológicos. O indivíduo infectado passa por fases. A primeira fase é a infecção aguda, ou seja, duas a quatro semanas após ele ter sido infectado pelo vírus, o indivíduo apresenta febre, artralgias, pode ocorrer cefaleia, dor no corpo, aparecer manchas no corpo. Em seguida, ele passa por uma fase de infecção que a gente chama de infecção assintomática, ou seja, o vírus está ativo, mas ele está sendo replicado de uma velocidade lenta. E numa terceira fase, o indivíduo começa a apresentar manifestações clínicas da doença. Já há uma alta replicação do vírus e um dano do sistema imunológico importante. Perda de peso, febre, diarreia crônica e aparecimento de infecções que nós chamamos de infecções oportunistas. A melhor técnica de prevenção é a prevenção combinada. São várias técnicas associadas que conseguem prevenir o HIV. Um aperto de mão, um abraço, um beijo no rosto, um beijo na boca, utilização de banheiros públicos, prato, talher, copo, né? Isso não transmite o HIV. Não se transmite o HIV fazendo sexo ou utilizando corretamente o uso do preservativo. Não se transmite o HIV doando sangue. Espero que a nossa conversa tenha sido esclarecedora para todos vocês e continuem acompanhando a rede social do Amaral Costa que poderemos voltar em breve com novas notícias.